Opa galera, tudo bem? Eu tô desanimado por causa que é a quarta vez que eu tô gravando o vídeo Nesse vídeo, caso que hoje nós vamos jogar a corrida de lasers, que é basicamente o laser 10 de soldados E mano, ó, o primeiro vídeo não deu certo, o primeiro vídeo eu não vou vazar, o segundo vídeo eu vazei Que tá sendo enviado, e já deve ter enviado E o terceiro vídeo eu também vazei, e esse aqui é o quarto né A gente não pode tremer, eu só tô trechando Nossa, ó Ó, comenta aí se vocês tem animação de provocação Olha, caveirinha foi de F, foi de B É pra caveirinha, gente Nossa, eu sou muito bombeiro, velho, não tem como Eu não vou confiar no skin especial, principalmente de Namitron E geralmente tem soco Só dá soco bombado na gente Ó, esse trouble guys Isso, trouble guys sabe ali né Bugando como sempre Morro pra cima da realidade, não pode tremer Ai, caramba, meu Deus Meu Deus, só skin de astronauta aqui, olha Tão de gente Conseguiu lá, o caso tava dando crates né Se vocês não pegaram a oferta, infelizmente Se já acabou Sinto muito Eu não vou gravar vídeo mais quando tiver Coisa de... ah não Nossa